Júnior está na área e esse A20 aqui, pessoal, está dando birra. Ele fecha o olho e não acende mais. A tela apaga e não acende mais. O telefone continua ligado. Aí, ó. Apagou, tá vendo? A tela. Bora aqui no botão power. Ó. Tá vendo? Ele tinha que ter acendido a tela de novo. O descanso de tela ativa e não... Desativa e não ativa mais. Eu clico aqui, ó. Vocês viram aí que o celular está ligado. Aqui pode fazer uma chamada para ele que ele vai tocar normal. Só que, porém, a tela está apagada, pessoal. Vou passar para vocês aqui o procedimento para estar resolvendo esse pepino. Vambora? Já aproveita aí. Não perca tempo. Já se inscreve no meu canal. Deixa aqui like e vambora para o vídeo. Pessoal, ele tem essa tampa aqui, ó. E para remover essa tampa, tem que dar uma caloria na tampa aqui, beleza? Se você não tiver um soprador térmico, pode ser com um secador mesmo. Você esquenta e vem com uma espatulazinha. Remove essa tampinha aqui. Aqui, pessoal, não tem pra onde correr. Vai ter que remover essa tampa aqui, ó. Do aparelho. Aqui tem uns parafusinhos Philips, beleza? Se arruma a chavinha Philips aí, retira. Entendeu? Se você não for técnico, se arruma a chavinha Philips, retira aqui, ó. Os parafusinhos. E essa tampa aqui, ela remove muito facilmente, beleza, pessoal? Aqui é só forçar aqui, ó. Aqui já tem a cavinha, ó. Ó, já está até meio aberta. Ó. Não tem segredo. Remove essa tampa aqui. E aqui é o seguinte, pessoal. Primeiro passo aqui. Vocês vão desconectar, tá vendo esse tripotezinho aqui da bateria? Vamos desconectar ele. Pronto. Desconectou. O telefone desligou aqui. Vamos embora conectar novamente. Bora conectar. Pronto. Já conectado, pessoal? A gente vai ter que conferir esse cabo aqui, tá vendo? Esse cabo flex. Porque ele que joga, manda o sinal de cima para baixo aqui, tá vendo? Da placa mãe para a placa primária e tals. E o botão aqui está inativo. O conector que é responsável por aquele botão que liga e desliga é esse aqui, tá vendo? Olha, a gente triste que aqui nos dois o aparelho tem que ligar. O que a gente vai conferir? Esse cabo aqui. Vocês vão conferir aí, pessoal, para ver se não está solto, entendeu? Esse aqui mesmo, ó. Está solto aqui. Mas eu acho que ele soltou a hora que eu estava tirando a carcaça, beleza? Mas se estiver solto aqui, acontece isso também, beleza? Mas se os seus não estiverem solto, vocês vão retirar esse cabo aqui, tá vendo? Retirar ele. Vai arrumar uma escovinha, tá vendo? Uma escovinha dessa aqui, ó. A minha está até quebrada, tá vendo, pessoal? Está até quebrada aí, mas funciona. Vai passar um álcool aqui, ó. Um álcool sem, absoluto. Né? E dá um grau aqui, beleza, pessoal? Aqui nesse tripote, aqui. Aqui na plaquinha, tá vendo? Daquele grau, beleza, pessoal? Vamos dar aquele grau bem dado aqui, ó. E tal. Na plaquinha aí. Aqui também, entendeu? Não tem segredo. É só uma escovadinha. Dá uma escovada. E colocar de novo para ver se vai funcionar, pessoal. Se mesmo assim não funcionar, tem outra, tem outra, tem outro jeito, entendeu, pessoal? Aí a gente vai passar para a plaquinha primária. Se fazer isso e não funcionar, vocês vão ter que conferir a plaquinha primária. Essa plaquinha aqui que tem tudo nela. Conector de carga, conector de fone, conector de antena, microfone. Essa plaquinha aqui, ela é um X-TU. Tem muita coisa nela. Ela é responsável por causa de muita coisa. Se ela dá defeito, acontece isso no aparelho também, beleza, pessoal? Já feito isso, já tendo limpado aqui o cabo flex, tudo bonitinho, vocês vão pegar uma... Se vocês não tiveram uma pinça dessa aqui, vocês podem pegar uma chavinha, entendeu, de metal e fazer essa conexão aqui. Eu juntar os dois, beleza? Para o aparelho ligar. Vamos ficar pressionado aqui, ó. Pronto, o aparelho ligou, tá vendo? Bora esperar ele iniciar aqui para a gente fazer o teste, pessoal, né? Para ver se resolveu o problema. Só com a limpeza que a gente fez, beleza? Para ver se resolveu o problema com a limpeza que a gente fez. Vamos embora. Bora, bora, bora. Agora é esperar esse bicho iniciar aqui, né? Que Samsung você já viu. Bora, 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 bora. Já deixa um like aí para mim, pessoal. Deixa um like, deixa um like. Porque vai valer a pena esse vídeo aqui. E tem vários vídeos aí no canal, beleza? Só vídeo top. Só dica de ouro. Bora esperar o rapaz ligar aqui. Nessa parte aqui, se vocês quiserem dar uma passadinha para frente aí, beleza? Pessoal, pronto. Ligou, tá vendo aí? O bicho ligou. Bora fazer o teste agora. Encostar a chavinha aqui pela, apagar. A gente vai conectar, né, pessoal? Para ver se ele vai... Vou pegar essa espatulazinha aqui. A gente vai conectar lá, dar o contato para ver se ele vai acender. Para ver se ele voltou ao normal, beleza, pessoal? Deixa ele meio virado aqui para a gente encostar aqui, ó. Pronto, tá vendo, pessoal? Pessoal, ligou. Vou encostar de novo para ele desligar. Quer ver? Pronto, desligou, tá vendo? Pessoal, então foi isso aqui que aconteceu, tá vendo? Esse cabo estava sujo. Vocês viram que eu removi ele, limpei. E o celular voltou. Aquele problema sumiu, né? Do descanso de tela. Mas pode ser que o soltamento esteja só solto. Agora, se não estiver solto, se limpar e não resolver, pessoal, vocês vão ter que trocar essa plaquinha primária aqui, beleza? Tamo junto. Júnior, céu na área. E esse foi o vídeo. Mais uma vez aí para vocês verem. Quer ver? Vou encostar aqui. Para vocês verem que vai. Pronto, tá vendo? Encostei e acendeu. Encostei de novo. Apagou. Tá vendo? Problema resolvido. Júnior, céu na área. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.